O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania deve ser apresentado pelo governo nesta semana. O anúncio foi feito durante o encontro que reúne em Brasília prefeitos e prefeitas de todo o país. Prefeitos de todas as regiões do país e representantes do governo federal debatem em Brasília os desafios das médias e grandes cidades, além da reforma tributária. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos deu boas-vindas aos participantes e lembrou que é na cidade onde a vida acontece e transforma o país. A vida acontece nas cidades. É na cidade que o cidadão mora. É na cidade que uma mãe, quando seu filho adoece, ela vai em busca de uma unidade básica de saúde para que seja curado. É na cidade que o cidadão, quando tem qualquer problema, seja de saúde, de educação, ele busca os serviços da prefeitura. Um vídeo institucional marcou 162 anos da Caixa Econômica Federal e a importância do banco para os municípios. A Caixa, enquanto instituição pública, tem como papel primordial o desenvolvimento do país, em especial o desenvolvimento local. Para garantir maior proteção às cidades brasileiras, o secretário-executivo do Ministério da Justiça disse que prioridade do governo é consolidar o Sistema Único de Segurança Pública. Capelli também anunciou que nesta semana será lançado o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania para levar novos equipamentos aos municípios com altos índices de criminalidade. Nós vamos também, em parceria com o Ministério das Mulheres, com a ministra Sida, lançar mais 40 casas da mulher brasileira e vamos implantar a Casa da Mulher Brasileira nas sete capitais que ainda não possuem unidades da Casa da Mulher Brasileira, em parceria com o Ministério das Mulheres. Legenda Adriana Zanotto